Música E a colaboração Acorre aí para lançar em seu lugar E atenção Música Olha a colabora Salve, balança nele Segue Beijo a flor Beijo E voou meu beijador Beijo E voou meu beijador Beijo Beijo E voou meu beijador Tá bonito E atenção A caminho da roça Rosa linda Linda roça A bola da mar Rosa linda Rosa linda Linda Quando chegar no seu cavaleiro pai Música Eu quero ouvir daqui Uma da minha frente Música Eita, não é mais, a rocha, suma cavaleira preta Abaixa, 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 abaixa Abaixa, 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 abaixa Essa foi mais uma noite, a penúltima do Arraiá na Minha Rua Eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui na noite de hoje Todos vocês que dançaram e fizeram a festa comigo E todo esse povo bonito que enfeita o nosso Arraiá Agora eu quero ouvir na palma da mão pra gente encerrar Pra gente encerrar Música Música Música